Dia 14 de dezembro vai acontecer Star Wars, ou seja, Guerra das Estrelas do Jiu-Jitsu Piauiense. Guerra das Estrelas nada mais é do que uma disputa entre os melhores em cada categoria da nossa modalidade do Jiu-Jitsu e por isso que é chamado de Estrelas, porque na verdade foi quem abrilhantou todas as competições que nós fizemos durante o ano de 2014. Essa será a primeira vez que a Copa será realizada, mas as expectativas já são as melhores. Apesar deles se confrontarem o ano inteiro, eles são grandes amigos, todo mundo se gosta, conversa e a gente tem essa guerra mais como uma grande confraternização de final de ano aqui no nosso estado. Gabriel Souto Maior espera por uma competição forte, até mesmo porque será aberta para outros estados. Como os nossos eventos são todos oficiais, acaba os atletas dos outros estados virem competir aqui, né? E desta forma eles acabam entrando também no ranking aqui do nosso estado. O Star Wars vai definir o ranking de 2014, então será o encontro de várias academias, todas em busca da melhor colocação. Sempre é bom você ter uma certificação da sua colocação frente, os outros atletas da sua categoria ou até mesmo da modalidade esportiva, né? Porque para o ano de 2015 você pode chegar patrocinador e dizer, olha, fui o melhor, fui o terceiro, fui o quarto, melhor atleta aqui do Piauí. Queria ter a oportunidade de conseguir um patrocínio para mim poder subir no ranking e conseguir uma melhor colocação agora no final do ano. Dia 14 de dezembro, já tem data, hora, local, a Guerra das Estrelas. E o Piauí todo vai conhecer também, como será o evento, o local, o horário, tudo, professor? Vai começar às 10 horas da manhã. Vai ser na quadra do Colégio Sinopse do Centro, ao lado ali da Igreja São Benedito. Os melhores de cada categoria de faixa do ano de 2014 vai ser divulgado através de três outdoors que serão distribuídos na zona norte, na zona sul e na zona leste de Teresina, para que todo mundo saiba quem são, quem foi, na verdade, as estrelas que abrilhantaram o nosso esporte durante o ano de 2014. E aí E aí Obrigado.